Música Meu barco encheu com a fúria do mar Precisei de ajuda para não afundar Senti-me perdida diante do mar Sozinha chorando, vendo a morte chegar Foi quando eu gritei, gritei, gritei Vem me ajudar Jesus veio andando sereno e mansinho Sobre o mar Entrou no meu barco, estendeu em sua mão Vestou a calma Eu sei que meu porto distante está Mas dentro em breve eu vou ancorar Eu sei que Jesus, meu barco está Só Ele é quem pode o mar acalmar Foi quando eu gritei, gritei, gritei Vem me ajudar Jesus veio andando sereno e mansinho Sobre o mar Entrou no meu barco, estendeu em sua mão Fez tudo a calma Entrou no meu barco, estendeu em sua mão Fez tudo a calma Entrou no meu barco, estendeu em sua mão Fez tudo a calma Amém.